Pra eu fazer minha parte, Senhor, tira meu ego e põe Tua unção. Pra eu fazer o que Te agrada, meu Pai, põe Tua mão no meu coração. A todo descrente, que eu leve a fé, pra alma ferida. A Tua palavra, mostraram que chora, que tem solução. Põe Teu poder no meu coração, aos rejeitados, que eu leve o amor. E aos perdidos, que eu mostre a saída, aos pobres de espírito. A Tua luz brilha em mim, Senhor Jesus. Eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou. Ser Seu discípulo e ter o Seu caráter no viver. Eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou. Ser Seu discípulo e ver como Jesus me olhou. Pra eu fazer minha parte, Senhor, tira meu ego e põe Tua unção. Pra eu fazer o que Te agrada, meu Pai, põe Tua mão no meu coração. A todo descrente, que eu leve a fé, pra alma ferida. A Tua palavra, mostraram aos que choram, que tem solução. Põe Teu poder no meu coração, aos rejeitados, que eu leve o amor. E aos perdidos, que eu mostre a saída, aos pobres de espírito. A Tua luz, brilha em mim, Senhor Jesus. Eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou. Ser Seu discípulo e ter o Seu caráter no viver. Eu quero amar como Ele amou, eu quero andar como Ele andou. Ser seu discípulo e ver como Jesus me olhou.